Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho certeza que sim. Passando mais uma vez para poder abençoar a sua vida e você abençoar a minha. Tá bom? Com a sua visualização, com o seu joinha, com a sua inscrição. E eu abençoar a sua vida, com tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho aprendido e quero passar para você. E hoje nós vamos... está trocando um zíper, tá bom? A cliente comprou esse macacão, tá bom? Aqui, ó. Ele é um zíper comum, tá vendo? Zíper. Conheço ele como zíper comum, porém, ele foi pregado de uma forma de zíper invisível. Tá vendo? Mas ele é comum. Só que o que acontece? O zíper comum, ele tem muita facilidade de estourar, de acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tem muita facilidade de estourar. Às vezes ele está fechado ou até mesmo quando o cliente vai vestir, ele estoura. O zíper invisível, se você reparar, normalmente ele não faz isso. Ele rasga, mas ele não estoura. Entendeu? Ele trava, o cliente vai tentar forçar, ele rasga, mas ele não estoura. Tá bom? Então a gente vai estar substituindo esse zíper comum por esse zíper invisível. Beleza? Porém, o que que acontece? Muitos de vocês aí pregam esse zíper com o pezinho de zíper, de pregar o zíper invisível. E hoje a gente vai estar pregando com o pezinho de um lado. Tá bom? Esse é o pezinho de um lado, ó. Ele tem um ladinho só. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu colocar na câmera. Ele deu de um lado. Beleza? A gente vai estar pregando o zíper com esse pezinho. Pra você que aí está sem seu pezinho de pregar zíper invisível, fica a mesma coisa. Sem pôr e sem tirar. Da mesma forma, da mesma qualidade. Tá bom? E a gente vai estar colocando o zíper aqui rapidinho, tá bom? Pra não tomar seu tempo. Enquanto isso, eu peço a você sim. Que vai se inscrevendo no nosso canal. Vai deixando seu joinha. Pra que a plataforma venha entender. Porque o YouTube venha entender que o nosso vídeo, ele é relevante. Ele é importante. Tá bom? E comente aí nos nossos canais. No nosso vídeo. Comente aí pra que... Mas... Se você conseguiu pregar. Tá bom? Tente aí. Você vai conseguir sim. Pegando as nossas técnicas. Tá bom? Você vai conseguir. Vou dar uma paradinha aqui. Pra desmanchar o zíper. Tá bom? Ele não está desmanchado. Então, se eu for desmanchar o zíper gravando, vai tomar um tempo. Aí eu vou estar desmanchando ele aqui. Pra gente poder estar pregando o zíper. E já volto. Tá bom? Enquanto isso, vai se inscrevendo. Beleza? Então, gente. É isso aí, ó. Arranquei o zíper. Tá bom? Já arranquei. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui, ó. Arranquei o zíper. Tá bom? Aproveitei e passei a costura no pé do zíper. Né? Porque estava só com a costurinha frágil. Se eu fosse pregar o zíper, provavelmente o pé do zíper iria estourar. Então, eu aproveitei. Estou observando aqui também. Tá vendo esse recorte aqui? É só overlock, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura reta aqui. Pra poder estar reforçando também. Vou virar a câmera um pouquinho. Tá? Pra vocês verem. Deixa eu virar a câmera pra cá. Aqui, ó. Deixa eu pôr ela aqui, ó. Acho que vai ficar melhor pra gente poder estar mostrando. Aqui, ó. O pézinho do zíper. Tá vendo? E essa aqui é as duas costuras do recorte. Eu vou estar passando o overlock. O overlock não. A costura reta. O overlock está. Só pra poder reforçar. Aqui, ó. Isso eu estou fazendo com linha dupla, tá? Linha dupla em cima. E linha dupla embaixo. Pra gente poder reforçar a costura. Aí, eu vou pro outro lado. Eu não vou reforçar ela toda de fora a fora no macacão, não. Estou reforçando só aqui próximo do zíper. Tá bom? Pra ficar bem resistente. Isso aí é reforçado. Tá? Até então, eu trabalhei com o pezinho normal. Olha aí, ó. O pezinho normal da máquina, ó. Tá bom? Agora, a gente vai estar trabalhando com esse aqui. Que é o pezinho de um lado. Tá vendo? Esse aqui tem dois. E esse aqui é o de um. A gente vai estar pregando o zíper com ele. Tá bom? Poderia estar pregando com esse aqui. Ó. O teflon. De pregar o zíper invisível. Poderia. Só que a gente vai estar pregando com o de um lado. Tá bom? Pra você ver que é possível. Pregar o zíper. Com o pezinho de um lado. Dá uma barulhada aqui. Caminhão na rua. Trocando. Tirei, tá vendo? Esse aqui é o de dois lados. E coloquei o de um lado. Pra gente poder estar pregando o zíper. Igual eu sempre aconselho vocês. Vira a roupa. Do lado avesso. Pra estar. Pregando o zíper. Ajustando uma cintura. Entendeu? O ideal é sempre estar virando ela do lado avesso. Uai. Resolveu passar muito ônibus aqui na rua agora. Isso aí. Vamos estar colocando o zíper. Primeira coisa. Pra você não errar. Coloque ele na posição assim que ele vai ser pregado. Tá vendo? Essa é a posição. Você abre. Pra você não pregar ele do lado errado. Você abre ele aqui. Tá vendo? E aqui você vai pegar ele nessa posição. Até você acostumar. Pode jogar o acabamentinho dele. Como ele é maior. Tá vendo? Como ele é maior do que a abertura. Eu vou jogar o acabamento um pouquinho pra cima. Aí você me pergunta. Qual o acabamento? O arco. E esse acabamento aqui. Tá vendo? Da pontinha dele. Tá? Porque depois. Eu não vou usar esse acabamento. Pra poder dobrar nele. Eu vou dobrar aqui. Que aí fica. Eu prefiro. Porque eu costumo esse acabamentinho soltar. E o zíper sair. E eu não quero isso. Eu prefiro que fique assim. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui. Procure encaixar o zíper. Só você observar aí. Dobra pra fora. Isso aqui. Isso aqui é do zíper. Você dobra assim. Pra fora. Olha lá. Isso aí. Pode passar. Como é o de pézinho de um lado. Ele vai passar bem rente mesmo. Olha lá. Tá bom? Isso aí. Vou dar uma aceleradinha aqui. Porque senão o vídeo vai acabar. Vai ficar muito longo. Aqui, ó. O acabamento aqui, ó. O zíper. Essa parte aqui do zíper. Você pode vir pertinho. Da onde está o final da costura aqui, ó. Pronto. Não vê? Vou levantar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se está na posição certa. Isso aí, ó. Está vendo aqui? A costura veio até pertinho do final aqui, ó. Está dando pra você ver? Agora, você vai fechar o zíper. Vai virar ele nessa posição aqui. Ainda você não vai pregar. Você só vai travar ele. O que é travar? Primeira coisa. Como tem dois recortes, tem essa costura. E essa costura é recortes da roupa. Pra mim não pregar o zíper e ficar um recorte em cima e um embaixo. Vai ficar muito feio. O ideal é o recorte ficar certinho. Um na direção do outro. A gente vai alfinetar. Bati minha mão na câmera aí. A câmera deu uma dançada aí. Tá bom? Observa aqui embaixo. Agora nós vamos... Estar travando o zíper. Olha lá. É só pra travar mesmo. Está vendo essa alfinetada aqui? É pra poder ficar na mesma direção os dois recortes. Vou tirar no alfinete pra não pegar em cima. Pronto. Travei. Olha, eu posso costurar dessa forma com ele fechado até lá em cima? Não. Por quê? Deixa eu te mostrar aqui. Olha como que ele ficou aberto do lado de cá. Tá vendo? O lado de cá tá juntinho, ó. O lado de cá já tá muito aberto. Então é necessário que a gente trave pra poder acontecer isso aqui que eu te falei, ó. Ficar certinho na mesma direção. Tá dando pra vocês verem? Na mesma direção. Aí agora a gente vai abrir o zíper. Abrir ele até no final aqui. Tá vendo? Sobe um pouquinho. Pra que eu vou nessa mesma direção aqui do puxador, entendeu? Desse puxador aqui. Eu vou jogar ele lá pra dentro. Quer ver? Olha lá. Joguei lá dentro. Vou virar do lado avesso. E vou pegar ele aqui, ó. Tá vendo? Peguei ele aqui. Abri ele. Estragou o zíper? Não. Não estragou o zíper, não. Ele tá ali intacto. Agora. Agora sim nós vamos pegar o lado de cá. Jogar pra lá bem. O zíper, ó. Com isso aqui bem tombadinho, ó. Isso aqui do zíper, bem aberto pra lá. Não deixa assim não, ó. Abre ele pra cá. Entendeu? Vamos lá. Tô acabando de pregar o zíper já. Vai passar bem na beiradinha. Aqui, ó. Bem juntinho dos dentinhos do carrinho. Ó, do zíper. Dos dentinhos do zíper. Beleza? Pronto. Agora eu parei aqui. Eu esqueci de uma coisa. Eu poderia ter já direcionado essa ponta com essa pra não ficar um lado maior do que o outro. Mas ainda dá tempo. Por quê? Como eu preguei já a parte de baixo aqui. Beleza? Vou pegar o zíper aqui. Puxei. Pronto. A parte de baixo tá toda presa. Entendeu? Porém, em cima aqui não tá não. Então o que que eu vou fazer? Vou fechar o zíper todo. Vou pegar um giz. E vou marcar certinho aonde que vai ficar o acabamento do outro lado. Pra não ficar um lado mais alto que o outro. Beleza? Aqui, ó. Mesma direção, ó. Tá dando pra vocês verem? Aqui, ó. O giz amarelo. Tá vendo? Na mesma direção. Vou abrir o zíper de novo. Vou vir com o alfinete. E colocar na direção do zíper amarelo. Ó, do giz amarelo ali, ó. Pronto. Coloquei na direção. Vem o alfinete. Na mesma direção, ó lá, ó. Vou voltar aqui. E terminar de pregar. Sempre passando bem juntinho. No dentinho, tá? Quase que eu bati a mão na câmera de novo. Isso aí, ó. Pronto. Vou tirar as sobras de linha. Ó, terminei de pregar o zíper. Vou virar do lado direito aqui pra vocês verem, ó. Ó. Ficou fino, ó. Mesma direção. Certinho. Tá vendo? Aqui em cima, ó. Mesma direção. Na hora que eu dobrar aqui, fica mais certinho ainda. Tá bom? Aí, aqui agora, pra me dar esse acabamento aqui. Eu não vou conseguir dar esse acabamento com o pezinho de um lado. Eu vou ter que voltar pro pezinho de dois lados. Que eu vou fazer isso aqui. E vou dobrar pra cá, ó. Deu pra vocês verem. Aqui, ó. Tá aqui, né? Eu dobro pra dentro. Se quiser cortar um pedacinho, porque tá grande, ó. Pronto. Tirei uma pontinha. Dobra. Pra dentro. Dobra pra dentro. Vem com o alfinete. E... Trava. Travou. Tá vendo? Agora vamos do outro lado. Vou tirar uma pontinha também. Pronto. Tirei, ó. Dobra pra dentro. Dobra pra dentro. Deixa eu tirar essa linha aqui. Isso aí. Vem com o alfinete. E... Travou. Trava. Tá vendo? Travado. Agora eu vou vir conferindo, ó. Conferir. Olha ali. Certinho. Tá dando pra ver? Aqui, ó. O puxador. Né? Certinho aqui. Agora eu vou vir com o pezinho de dois lados. Que é o pezinho normal. Vou tirar... Esse pezinho de um lado. Tirei. E vou voltar o pezinho normal. Deixa eu abrir aqui pra gente um pouquinho. Pezinho normal. Vou abrir o zíper aqui pra mim conseguir dar acabamento aqui mais tranquilo. Esse acabamento aqui é pra travar o pezinho dele. Deixa eu chegar mais pertinho pra ficar mais fácil de eu fazer o retrocesso da máquina. Vou fazer com a mão, tá? O retrocesso na hora que eu tô voltando. Tá? Não tô fazendo pisando no motor, não. O alfinete tá aqui. Pra mim não correr o risco de bater a agulha também em cima do alfinete. Pena agora o lado de cá, ó. Levanta. Abaixa. Vamos lá. Vamos lá. Tirei o alfinete. Tirei o alfinete. Estou cortando a sobra da linha. Subi. Prontinho. Olha pra vocês verem como ficou bacana. Certinho. Tá vendo? Costura com costura. Tá bom? Você lembra que eu reforcei aqui, ó. Antes de eu pregar o zíper, reforcei aqui e reforcei aqui. E vim. Olha por dentro. Tudo certinho. Entendeu? Muita gente corta essa sobra. Eu não vou cortar, não. Na hora que a cliente chegar, se ela quiser que corte, eu corto e dou o acabamento pra ela na hora. Tá bom, gente? Então, esse aí, ó. O zíper invisível. Preso. Tá bom? Foi pregado aqui com o pezinho de um lado. Tá? Então, pega essa dica aí. Pega essa técnica. Tá bom? Pra que você não perca serviço. Tá bom? Pega as nossas dicas aí. Tá bom? Peço a você que se inscreva aí no nosso canal. Que deixe seu joinha. Veja os vídeos até o final. Tá bom? Pra que você possa não perder nenhum detalhe. Tá bom? E comente aí no nosso canal. E passe os nossos vídeos pra frente. Pra que mais pessoas venham a ser abençoadas. Ok? Gente, quero deixar com vocês também uma passagem bíblica. Uma mensagem do Senhor para o seu coração. Tá bom? Medite nessa mensagem que eu vou deixar. Ok? Está lá em Isaías. No capítulo 6. Não. No capítulo 9. E no versículo 6. Diz assim. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E ele chamará o seu nome. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. E esse é o nosso Jesus. Amém? Que Deus ele venha abençoar a sua vida. Abençoar a sua família. Tá bom? Que o Natal de vocês. Creio e peço a Deus. Que venha a ter sido. Porque já se passou. Uma benção. Tá bom? E que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas na sua vida. Não só nesse Natal. Não só nesse ano novo que está por vir. Que eu desejo a vocês também. Um feliz ano novo. Tá bom? Tudo de bom. Que Jesus ele possa sim continuar derramando bênçãos. Nesses dias. E nos dias que está por vir. Esse próximo ano. Que venha a ser um ano próspero na sua vida. Que venha a ser um ano cheio de paz. De saúde. De alegria. De prosperidade. Tá bom? Que Cristo ele venha reinar. Aí na sua vida. Na sua casa. Na casa dos seus filhos. Na casa da mamãe. Da vovó. Tá bom? Na casa dos titios. Tá bom? Esses são meus votos. Votos da minha família para a sua família. Tá bom? Fique com Deus. Um forte abraço. Jesus abençoe a todos. E um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Tchau.